Qual a sensação de ter um Polo 2008 em 2023 rapaziada? Hoje eu vou passar essa sensação incrível desse carro para vocês Então fiquem nesse vídeo que o vídeo vai estar muito informativo E a gente vai sair naquele carro vlog com o painelzão caramelo que a gente fez caseiro rapaziada Então fiquem nesse vídeo rapaziada Porque todas as informações que vocês querem saber sobre esse incrível carro Eu vou explicar hoje para vocês Se liga na interna disso aqui Hoje vocês vão ter um carro vlog com essa visão Então fiquem no vídeo rapaziada e se embora Salve rapaziada, firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo pesado na área E dessa vez eu vou falar aqui para vocês Qual que é a sensação de ter um Polo 2008 em 2023 rapaziada Vocês viram que eu fiz muita modificação nesse carro Inclusive fiz o painel caramelo né Como vocês podem ver aí O painelzão caramelo para quem não viu o vídeo O vídeo rapaziada está tudo no canal Sobre passo a passo como que eu fiz esse painel aqui caramelo estilo Jetta Ficou muito parecido com o Jetta Está tudo no canal Saiu três vídeos dessa finalização E falta fazer algumas coisas ainda Mas vale muito a pena vocês verem como que eu fiz isso aqui Rapaziada para vocês que tem curiosidade Mas hoje a gente está com um assunto muito top para vocês A gente vai falar alguma sensação que é ter um Polo 2008 em 2023 Vamos estar fazendo aquele carro vlog pesado Eu peço para vocês deixando o like Vamos se inscrever no canal Ative o sininho rapaziada de notificação para vocês não perder nenhum tipo de vídeo que está saindo no canal E compartilhe o máximo que vocês puderem para fortalecer essa caminhada Mano, então para para o carro vlog E vamos curtindo esse rolê rapaziada Vou passar um pouco da experiência de ter um carro desse em 2023 E eu acho que vocês vão curtir demais Então rapaziada é isso mano Bora para o carro vlog aí pesadão Daquele jeito que vocês curtem demais Vamos dar a partidona aqui no carro E vamos simbora Estou saindo aí Ligar os farolzinhos E bora É rapaziada Estamos aqui no carro vlog Daquele jeito que vocês curtem demais E hoje estamos com o polão Como vocês podem ver E hoje a gente vai fazer aquele carro vlog pesado Vou passar alguma sensação para vocês Essa sensação de ter um carro desse Agora em 2023 Para muitos que tem curiosidade de saber Como que é Tudo mais Então a gente vai conversar um pouquinho Você que está de olho no polão 2008 Para estar comprando Seja sedã ou hatch O sedã ou hatch Muda É tamanho É mais tamanho rapaziada O sedã sempre é um carro maior E o sedã sempre é um carro mais caro que o hatch Por conta de tamanho E hoje a gente está trazendo um vídeo Para vocês aqui Passando essa experiência Como que é estar dentro de um carro desse Como que é estar dirigindo um carro desse Vocês que tem muita curiosidade De estar sabendo Nossa, olha o motoqueiro onde ele vai passar Tá vendo que o carro está parado ali Que eu vou contornar o carro Mesmo assim o cara em bica Fazer o que, né? Eu fiz muita modificação nesse carro aqui Inclusive o painel foi a última modificação Que a gente fez A gente falta terminar alguns passos Alguns passos aqui dentro Que não foi terminado Não foi finalizado Mas falta muito pouco para estar finalizando Inclusive falta passar o verniz fosco Que está sendo difícil para caramba Para estar achando Olha o cara Passou na frente do carro Nossa, hoje está complicado Hoje os caras querem bater Os caras saíram para bater Porque não é possível Uma coisa dessa Deixar a moça passar ali Dá para ir, né mãe? Respeitar o pedestre ali também E é isso, rapaziada Mais um dia com o carro Nossa, caminhonetona top, velho Olha aí Fechada Louca demais, hein rapaz Então a sensação que vocês vão ter dentro de um carro De um Polo Sedan 2008 É essa sensação aqui Claro que vocês não vão ter o painel do Polo É na cor bege, né mano? Na cor caramelo Essa daí não vai ter Porque esse daqui foi um projeto que eu fiz, né mano? Eu melhorei no carro Mas vocês Vocês podem deixar seu carro assim, mano É questão de você ter ideias E se jogar para o projeto aí E fazer projeto Entendeu? Mas é um carro aí que Dá para você fazer muito projeto nele Dá para você trazer muita modificação Nossa, esse tempo de frio, rapaziada Todo mundo está gripado, né cara? Negócio não tem ponto de correr, velho Todo mundo gripado Eu não gosto de tempo de frio Nossa, eu não gosto mesmo Eu não gosto de calorzão Sabe aquele calorzão de quase 40 graus? É isso, eu gosto demais E... Tá frio, cara Nossa senhora Mas rapaziada É uma sensação muito boa, cara Que esse carro proporciona Ele tem tudo que você quer, né mano? Desde parte de vidros elétricos Nos quatro vidros Também ele abaixa os vidros na chave Tem ar-condicionado Direção hidráulica É um carro super mega completo, né mano? Por ser um carro de 2008 Até que ele está suprindo Todas as necessidades Que você vai precisar em 2023 Né? Então vale muito a pena Ainda estar comprando esse carro Aqui em 2023 Ele subiu bastante A tabela FIP, né? Como vocês podem ver Aí tem uma subida Em tabela FIP dos carros Mas é... É um carro que ainda Continua valendo a pena Era um carro aí Que antes 20, 23 mil 24 mil Você comprava um carro desse Hoje Ele não está saindo Por menos de 27, cara Então ele subiu A tabela FIP subiu De todos os carros A maioria dos carros Deu uma alavancada aí Na... Em questão aí De preço, né? Mas ainda continuou Muito valendo a pena, cara Você que tem uma... Tem vontade de estar Comprando um carro desse Se joga, rapaziada Porque o carro vale a pena Olha, o carro entrou Na reserva aqui E a gente está meio quebrado, cara Nossa, está meio quebrado Eu vou contar um negócio Para vocês em breve Aí o que aconteceu comigo Né? Fui vítima de um golpe, rapaziada Levou bastante dinheiro meu aí Mas eu vou estar contando aí No outro vídeo aí Mais específico Para vocês O que aconteceu E vocês vão entender Um pouco mais sobre isso Mas a sensação Que vocês vão ter Dentro de um carro desse É essa, rapaziada Essa sensação muito boa Aqui que te passa O carro ele te traz Uma interna muito boa Ele te traz Tudo que você precisa Dentro de um carro, cara É um carro muito lindo Para lá de fora Dá para fazer muito projeto Todos os projetos Que você faz nesse carro aqui Sabe o Jetta, rapaziada? Tem um Jetta Que ele é 2008, 2009 Cara É muito parecido As pessoas confundem muito Esse carro aqui com o Jetta Porque eu fiz muita modificação nele Deixei ele totalmente diferente Então ele está Mano, ele está idêntico com o Jetta Muitas pessoas estão confundindo Muitas pessoas chegam em mim Perguntando se é o Jetta Ou se é o Polo Eu falo é o Polo As pessoas falam Caramba, ficou muito parecido com o Jetta A pessoa agora se confunde Mais ainda Porque a pessoa entra dentro do carro E vê o painel caramelo Mesma coisa do Jetta Porque o Jetta Ele tem esse projeto aqui Esse projeto peguei do Jetta Então ficou muito idêntico Entendeu? Então as pessoas estão confundindo muito Com o Jetta E cara É sem palavras Você tem um Polo aí Que nem o Jetta É um carro muito top Para você ter É muito top Mas ele é caro também Muito caro Se você for ver O preço de um Jetta aí Rapaz, você é doido O negócio está caro demais Mas Para quem tem dinheiro Vale muito Mega pena Você está comprando um Jetta Está enchendo o pneu ali Rapaziada Porque O pneu está murcho A gente já volta aí Então rapaziada Acabamos de encher ali O pneu Vamos saindo aqui Para trás Aqui Então rapaziada A sensação que vocês Vai ter dentro de um carro Desse É isso A direção hidráulica Desse carro Que ajuda muito É muito levinha Rapaziada Como vocês podem ver Você roda com facilidade Ele Roda com muita facilidade É um carro É um carro que eu gosto muito É um carro que Supre todas as minhas Necessidades diárias Entendeu É um carro excelente Cara Para você ter Não é um carro ruim Se fosse ruim Eu falava para vocês Que não compensaria Mas esse carro aqui É um carro também Que ele não te dá mecânica É um carro que você vai andar Tranquilamente aí Vai ir para lá Para cá E o carro não vai te deixar na mão É um carro excelente Para você ter É verdade mesmo rapaziada Então a sensação de tudo Desde barulhos internos Sobre teto Sobre A parte externa E interna do carro Ela é muito top Cara A parte externa do carro Também é muito linda Chama muita atenção Para o lado de fora Ainda mais como eu Estar com algumas faixas Na parte de dentro Aqui também É um carro aí Que traz todo o espaço Possível Que você pode ter Desde conforto Também É um carro muito confortável Por dentro E olha o que eu coloquei Rapaziada A suspensão Arrosca nele E ele está super Mega confortável Cara É um carro que não perdeu Nada de conforto Ficou mais confortável ainda Para falar a verdade Para vocês Gosto demais Desse carro aqui É um carro que Era meu sonho Né E se passou a ser Realidade para mim Mas eu batalhei muito Rapaziada Não caiu nada do céu Aqui para mim Entendeu Isso aqui foi tudo batalha Foi tudo luta Eu não tenho muito Para ter esse carro aqui Batalhei muito Muitas noites Acordada Acordado Muitas noites Correndo atrás Aí Do Do dinheiro Para levantar Tudo honestamente Sem passar a perna em ninguém Tudo honesto E fui conseguir Por isso que eu falo Para vocês Quando vocês fazem tudo certo Não passam a perna em ninguém E vai atrás Dos seus objetivos Você chega mano Pode demorar um pouquinho Mas desiste não Cara Que chega Você chega Logo logo Se Deus quiser Todos vocês vão chegar Assim como eu cheguei É questão de tempo Aí rapaziada Chega sim mano Fechou? Então rapaziada É isso aí Deixando um vídeo mais com vocês Aí a sensação De você ter um polo Polo sedã aí É essa aqui Que vocês vão ter Essa visão aqui Essa é a sensação Uma sensação muito boa Que vocês vão ter Dentro desse carro aqui Não vale muito Super mega a pena Vocês comprar um carro Desse aqui em 2023 Sei que subiu bastante Mas cara É um carro aí Que vai suprir Todas as suas necessidades Diárias possíveis Então por isso que eu falo Para vocês Que vale Continua Continua valendo Muito a pena aí E é isso rapaziada Então é isso Tamo junto Obrigado por tudo Pela apoio de vocês Pela força Compartilha os vídeos Logo logo A gente vai estar batendo Uns 20 mil inscritos Se Deus quiser Estou ralando muito Para isso A gente vai chegar Vai demorar um pouquinho Mas a gente vai chegar Eu creio nisso A gente chegou tão longe A gente vai chegar muito mais Se Deus quiser Deus na frente De todas as coisas E é isso rapaziada Obrigado por tudo Obrigado por assistir E é isso mano Compartilha aí Para seus amigos aí Que vai comprar um Polo Que está em vista De um carro Aí para eles Estarem vendo o vídeo aí Talvez não interesse ele aí Ele tenha aquela dúvida Que ele tem aí Se compensa ainda Ter um Polo E tudo mais Vai suprir As necessidades dele E vai Estar dando uma força Aí para a gente também mano Fechou? É isso aí rapaziada Tamo junto É nóis e fui Muito obrigado por tudo